Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, nesse vídeo vamos explicar como o Barcelona ferrado, fudido, no banco da praça, devendo Deus e o mundo e aos fundos, nevo, não nego, pago quando puder, continua contratando. 70 milhões do Rafinha, 50 milhões do Lewandowski, agora podendo dar 55 milhões de euros do Koundé, Aspilicueto, Ferran Torres, né? Tudo isso e Pablo Torres também, que custava por 10 milhões de euros, né? Então, cara, eu vou explicar aqui de forma bem didática, não vai ter muita, eu tentei dar uma resumida, uma resumida de uma folha, mas é um negócio bem complexo. Por quê? Pra você não ser como o Nauguesman. Não vi com esse discurso fácil em jogar pra galera. E olha que eu sou fã do Nauguesman. Mas isso aqui é jogar pra galera, entendeu? Tipo assim, o que ele fala, ó. O Barcelona é o único clube que não tem dinheiro, mas compra qualquer jogador que eles querem. Eu não sei como. É meio que estranho, é meio que maluco, né? Obviamente, ele jogou pra galera, mas ele sabe o porquê. E cara, o que o Barcelona tá fazendo, literalmente, é como eu falei aqui em alguns vídeos mais cedo, é um all-in. Tá apostando tudo e apostando alto. Esse dinheiro todo que tá entrando não é de graça. O Barcelona é um time ainda muito, mas muito engessado. E obviamente, eu acho que daqui um, dois anos, muitas das compras que o Barcelona fazer vai tá atrelado o quê? A vendas. Por que você acha que tem esse desespero todo do Barcelona de vender o Frank de Jong, praticamente expulsando o jogador? Teto salarial, venda, que 75 milhões em dinheiro pro Barcelona seria uma puta de uma venda. 30 milhões em dinheiro que sairiam do teto financeiro da La Liga, ajudariam a registrar as contratações. O Barcelona sabe que, no todo, ele não tá na posição muito confortável. Tanto que, quando eles negociavam o Rafinha com o Leeds, eles tentaram colocar uma cláusula no contrato, na venda com o Leeds, que, tipo, se não conseguisse registrar o Rafinha, devolveria o jogador. O Leeds, obviamente, não aceitou esse tipo de coisa. O Leeds, com medo da situação financeira do Barcelona, colocou uma cláusula no contrato, que se o Barcelona atrasar um dia de pagamento, tem uma multa de 10 milhões de dinheiro pra pagar. Gente, então não é só lua, não é só céu. O Barcelona, eu poderia criar um paralelo muito parecido, tipo assim, muito não, mas um pouco parecido com o que o Atlético Mineiro fez com o Mercenas aqui e o Rubens Menin. Que ele injetou dinheiro pra fazer um time bom, pra ter sucesso dentro de campo, pra elevar a arrecadação e arrastar o sucesso por dentro de campo, para o fora de campo. Você atraindo premiação, sócio-torcedor, você fatura mais com TV, enfim, o Barcelona tá fazendo isso. Eles estão apostando alto. Literalmente, até comentei com um amigo aqui, literalmente o Barcelona, depois desses empréstimos, dessas lavancas financeiras, não tem mais margem pra erro. Fizer o que fez nos últimos anos aí, novamente, só tem dois fatores. Ou vai falir, ou vai virar a SAF, ou vai virar a empresa. Basicamente é isso. E cara, virar a empresa pro Barcelona seria uma derrota moral enorme. Principalmente contando que o Real Madrid ainda é uma associação. Seria uma derrota moral, histórica, seria uma vergonha pra cidade. Literalmente, se o Barcelona virar uma empresa. Então, cara, vamos lá, de forma bem didática, como tudo começou. O Barcelona começou basicamente... Deixa eu pegar aqui... Vamos lá. O Barcelona hoje deve 1.3 bilhões de euros. Ela só não é a maior dívida da Europa por causa de dois times, Chelsea e Tottenham. Mas você vai entender por quê? Por causa dos empréstimos do Abramovic. Porque o Abramovic... Tudo que o dinheiro que o Abramovic colocava no time, entrava como empréstimo. Ou seja, não conta muito. E o Tottenham, por causa do estádio novo que eles construíram. Estádio de 1 bilhão de euros. Mas que realmente tem uma dívida podre. Que engessa o time. Que capenga o time. E o Barcelona, talvez não, tem a maior dívida na Europa nesse sentido. 1.3 bilhões de euros, né? E como contrata Lewandowski, Rafinha e tudo mais, né? Quando o Laporta chegou no time e ele viu a situação, ele falou... Abre aço falando, Laporta. O time está financeiramente morto, né? O diretor de finanças disse que o Barcelona precisava pelo menos de 500 milhões de euros para salvar o clube. Literalmente foram essas palavras, né? 2021 vem com prejuízo de 555 milhões de euros. Aqui fala 481, mas aqui não entra a conta do... Não entra a conta do Covid, entendeu? Só o Covid fez o Barcelona perder 100 milhões de euros. Tipo assim, foi o pior resultado de prejuízo da Europa. 555 milhões de euros de prejuízo. Fora a dívida que você tem. Beleza, não perde o fio da miada, né? Enfim, o Barcelona, o que foi muito essa dívida que extrapolou? O Barcelona nos últimos 5 anos gastou 1.2 bilhões de euros em transferência. Só em transferência. Só mais que Manchester City, mais do que Chelsea. Só não gastou mais que a Juventus, né? Dívidas muito altas ainda para pagar. O Barcelona aqui, ó. O Barcelona só de transferência de jogadores que comprou. Isso aqui 2020, 2021. Deve ter caído um pouco agora em 2022, que eles pagaram muita coisa. 2020, 2021. O Barcelona ainda devia 231 milhões de euros de transferências. O Barcelona que comprava jogador. O Coutinho ainda era um jogador que o Barcelona ainda devia, né? Só a Juventus devia mais. 265 milhões de euros. Beleza? Ou seja, um time com essa dívida, com esse prejuízo, fica automaticamente engessado. O que o Barcelona fez? O Barcelona fez um empréstimo de 595 milhões de euros. Para pagar em 10 anos com juros a 2%. Esse empréstimo foi simplesmente apenas para reestruturar a dívida do Barcelona. Porque só num prazo de 12 meses, que a gente chama de dívida a curto prazo, o Barcelona devia 596 milhões de euros. Ou seja, era para pagar em dívidas, no prazo de um ano, 600 milhões de euros. O que o Barcelona fez? Fez um empréstimo bancário de 595 milhões de euros para pagar em 10 anos a 2% dos juros para reestruturar essa dívida. Beleza? Não percam o fio da miada. Aí vem o grande problema que se fala. O teto da La Liga, né? Menos 144 milhões de euros. Ou seja, o Barcelona está acima 144 milhões de euros do teto da La Liga. Para você, nesse mundo, atualmente, o Barcelona, para registrar um jogador ou para contratar um jogador que ele consiga registrar, antigamente, a partir do momento que você está acima do teto, existia a regra 1 para 4. Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, essa regra ficou de 1 para 3. Ou seja, digamos que o Barcelona venda um jogador por 30 milhões de euros. Eles só vão poder investir para contratar 10 milhões de euros. Atualmente, porque antigamente era um quarto desse valor. Ah, BC, se o Barcelona contratou um jogador só pelo contrato, o valor do salário dele anual, o Barcelona vai ter que, tipo assim, faturar 4 vezes, agora 3 vezes o valor do salário dele anual. Ou ter corte de salário da galera. Lembra aqui, ó, as transferências aqui, ó. Agüero, Eric Garcia, Luke De Jong, De Pei, Alba Meyang, Traoré. Lembra essa galerinha que chegou temporada passada? Como o Barcelona fez para registrar? Empurrou o salário de De Jong, empurrou o salário de o Titi, empurrou o salário... É, corto... É tipo assim, ele não cortou, ele empurra para frente. Empurrou o salário de Piquet, salário de Busquê, salário de... Por exemplo, de De Jong, o Titi, né? E o Alba Meyang, nos primeiros 6 meses dele de contrato, ele praticamente assinou 2 contratos. É um só, mas com um leve desvio. Nos 6 primeiros meses dele de Barcelona, ele ganha um valor praticamente simbólico. Depois que entra mesmo o valor de salário de um jogador como o Alba Meyang. Entendeu mais ou menos como é que é? Se eu vou registrar um cara que vem só pelo salário, eu tenho que gerar 4 vezes... Agora, nesse caso, 3 vezes esse valor. Ou seja, quando eu for registrar o Ferran Torres, por exemplo, eu tinha que empurrar 3 vezes o salário do Ferran Torres para frente, para alguém. Por isso que tem muito salário deferido. Por isso a venda do Frank De Jong. O Frank De Jong só limparia desse teto aí de salário mais para frente coisa de 80 milhões de euros. Se você contar os anos que passam, só desse ano é 30 milhões de euros que limparia do teto da La Liga. Então, por que vocês acham que eles estão quase expulsando o jogador? Por causa disso. Entendeu? Enfim. Tanto que, por causa desse prejuízo, o Messi teve que sair, o Coutinho saiu, quem mais saiu é que o Griezmann saiu, o Barcelona foi limpando uma galera ali. Entendeu? E fez algumas vendas, ó. O... O Emerson Royal foi vendido, o Firpo foi vendido, o Todibo foi vendido, o Griezmann, 10 milhões de taxa de T. O Trincão agora também foi vendido, o Alená foi vendido, o Monchou. Aqui não apareceu, mas entrou também o Ferranjuti, que é o garoto da base. O Barcelona também está meio que equilibrando um pouco. Fora o tanto de jogador que tem para sair. O Titi, Brayfield White, Riqui Puig. Tem uma galerinha lá para sair também. Entendeu? E agora esse dinheiro que está entrando. Dia 16 de julho, teve uma conferência lá com os associados do Barcelona. Para quê? Para criar lavancas financeiras. O que é essas lavancas financeiras? Empréstimos. O Barcelona vai penhorar 25% dos direitos de televisão da La Liga. Da La Liga. Beleza? Ou seja, toda temporada o Barcelona já vai entrar com 25% a menos. Por quê? Eles estão dando essa garantia para o banco para receber o dinheiro agora. Para justamente poder registrar o Rafinha, poder registrar o Christensen, o Kessie, registrar o Lewandowski ou futuras contratações. O Barcelona tem três lavancas financeiras para acionar. A primeira já foi acionada. 10% que eles venderam direitos televisivos para a Sixth Street, um banco americano. Eu acho que o Barcelona vendeu por 200 milhões de euros para pagar em 25 anos, se eu não estiver enganado. Agora, até falo aqui, o Barcelona pretende anunciar oficialmente a segunda alavanca financeira amanhã, o que pode até fazer o Barcelona contratar o Koundé. O que vai ser essa segunda alavanca financeira? 15% do direito de televisão para o mesmo banco. O que se especula? 300 milhões de euros. Ou seja, com vendendo 25% de direitos televisivos usando como garantia para pegar o empréstimo, o Barcelona vai ter uma injeção de 500 milhões de euros. O que falam na Espanha que desses 500 milhões de euros, 200 é para contratar. Já foi 100. 70 Rafinha, 50 do... Já foi 110. Acho que foi 60 do Rafinha e 50 do Lewandowski. Já foi 110 aí. Então, tipo assim, e a terceira alavanca financeira é o Barcelona pode vender para alguma empresa de e-commerce o Barcelona licenciamento e merchandising, que é tipo licenciamento de produto, tênis, marca de rol, tudo que é licenciado do Barcelona, o Barcelona pode vender isso se estima de 200 milhões de euros para alguma empresa, para justamente ter mais dinheiro em caixa. Essa terceira alavanca financeira ainda existe uma dúvida se vai ser acionada. muito provável que sim, mas aquela coisa, né? Enfim, o Barcelona literalmente está penhorando o futuro. Ele está apostando tudo no agora. Ele está dando um all-in. Ele vai apostar em montar um time forte e entregar um time forte para o Xavi para quê? Para o sucesso dentro de campo impulsionar o sucesso fora de campo. Cara, muita gente esquece. O Barcelona é um time que fatura muita grana. Antes da pandemia, o próprio Barcelona, isso é palavras do Barcelona, tá? O Barcelona falava que o time estava muito perto de chegar a faturar um bilhão de euros por temporada. Seria o primeiro clube na Europa a alcançar esse feito antes da pandemia, antes dos prejuízos chegarem. Então, cara, o Barcelona ainda é uma máquina de fazer dinheiro. Por exemplo, por causa desse negócio, queda de Champions League, coeficiente e tudo mais, o Barcelona pode arrecadar só com o Champions League, competição europeia, direitos televisivos, três vezes mais. Fora só os torcedores, o Camp Nou que vão reformar para trazer mais grana. Tem lá o Barça Studios que tem muitos projetos. O Barcelona, cara, a cidade da Cataluña é uma máquina de fazer dinheiro para o Barcelona. O Barcelona tem condição e o Laporta é um cara muito inteligente. O Laporta é um cara que chegou, pegou o time muito ferrado e está fazendo o que dá. Mas, cara, não é de graça. O Barcelona está apostando tudo nisso. Literalmente pregando empréstimo, dando cota de direitos televisivos para ter um futuro, para ter o agora, para ter um time para disputar. Mas, cara, não se enganem, não é de graça. Não tem almoço grátis. A partir daqui 10, 15, 20 anos, sei lá, o Barcelona vai entrar todo ano com menos 25% de direitos televisivos. Vocês acham que isso não vai pegar mais na frente? Óbvio que vai. Então, cara, o Barcelona está apostando e está apostando alto. Então, cara, essa injeção, essa contratação do Barcelona louco no mercado não é nossa, somos ricos e estamos aqui, entendeu? Distribui. Não, está pegando empréstimo, está apostando no agora para o sucesso dentro de campo e impulsionar o fora de campo. Não é de graça, meus amigos, podem ter certeza, não é de graça. O Barcelona não pode errar. Tomara que dê certo, porque esse time aí, tipo assim, não ganhar um título, não chegar longe no Champions, não começar a batalhar por coisas grandes, vai ficar pegado. E, obviamente, tem muita dívida para pagar, tem essas transferências para pagar. Então, cara, a gente pode ver um Barcelona principalmente nos próximos dois, três anos um pouco mais humilde. Tamo junto, é mais. Valeu, falou.